Eae DJ, vamo pra praia viado, é litoral que fala, tá ligado, só foguetão da NASA de silicone e lente, vamo vamo, vamo pra ura tá o bicho Final de ano litoral, muita brisa, muita gente, as menina da praia grande, toma 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 pente As menina de mongaguá, toma 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 pente, as menina da plataforma, toma 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 pente E na areia da praia, bate o bumbô na pente, toma 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 pente, toma 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 pente O Riviera, Guarujá, muita brisa, muita gente, as menina que tem marquinha, toma 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 pente As menina de pequenininho, toma toma toma, comenta de silicone e lente, toma 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 pente, toma toma pente vai, toma 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 pente, toma 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 pente, toma toma pente, vai incorre na areia da praia e bate no bumbô na o bumbô na o bumbô na o bumbô na o bumbô na DJ tem a ga bit né, haha Tchau briga Final de ano litoral, muita pisa, muita gente As meninas da praia grande, toma, toma, toma pente As meninas de Mongaguá, toma, toma, toma pente As meninas da plataforma, toma, toma, toma pente Corre na areia da praia e bate o bumbum na pente Toma, 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 toma pente O Riviera Guarujá, muita pisa, muita gente As meninas que tem marquinha, toma, toma, toma pente A menina de Pequenininho, toma, toma, toma Coisa de silicone lente, toma, toma, toma pente Toma, 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 toma pente Toma, 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 toma pente Toma, toma, toma pente Corre na areia da praia e bate o bumbum na pente O bumbo é na O bumbo é na Pega